Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui do Multinvestidor, no canal do MultimediaInfo. Hoje, os usuários da corretora Binance foram pegos de surpresa, foram olhar seus saldos aí e não encontraram a moedinha Luna. Então, a moedinha Luna saiu de circulação aqui na Binance. E nesse vídeo, a gente vai tentar passar para vocês e explicar por quê. Bem, aqui na corretora Binance, na página inicial, como de costuma, a gente vê as principais moedas aqui, a cotação, a maioria em queda. A gente vai para o home broker de negociação, aliás, está aí de cara nova. Aqui, logo de início, a gente vê a moedinha BTC. Ao procurar pela moeda Luna, vocês percebem que não está mais disponível para negociação. Quem tinha essas moedas em suas respectivas carteiras, também foram pegos de surpresa aí, que a moedinha sumiu. Então, segundo informações que o Multinvestidor teve, essa moedinha hoje saiu aqui da Binance, a Luna, para voltar agora dia 30 como LUNC, a nova Luna, LUNC. Então, a gente passando aqui para a corretora KuCoin, aqui você já tem ideia do que estamos falando. Aqui na KuCoin, a LUNC já está disponível. Aqui no PAH, o SDT. Então, na KuCoin, a moeda já está disponível na nova versão. A LUNC, aliás, vamos passar para a nossa carteira agora. Vocês vão ver que a Luna é a nova LUNC, que se chamará a partir de hoje Terra Classic. Então, quem tinha quantidade de Luna, agora vai ter aí a mesma quantidade de Terra Classic, a LUNC. Não sabemos ainda os detalhes da Terra 2.0, da Luna 2.0, o lançamento que vão fazer aí. Não sabemos desse airdrop, se vocês vão ficar com algumas quantidades também da nova Terra Luna, se vai ter mesmo a Terra 2.0, mas que já teve essa mudança aí. Quem tinha Luna, agora tem LUNC, L-U-N-C, a Terra Classic. Se tudo se proceder, se criarem aí a Luna 2.0, vai ser algo bem semelhante ao Ethereum. A primeira versão do Ethereum se transformou em Ethereum Classic e depois fizeram a nova versão, o Ether. O Ethereum que todos vocês conhecem, o Ether. Estamos esperando aqui mais novidades de Terra Luna. Então, para vocês que não estão conseguindo encontrar suas moedinhas Terra Luna aí na sua carteira da Binance, não estão conseguindo encontrar ela aqui para negociação, nem a Luna, nem a LUNC. Não se preocupem que provavelmente até o final do mês ou o primeiro dia do próximo mês de junho, já estarão voltando para suas respectivas carteiras aí na Binance. Sendo que aqui na KuCoin, a nova versão aí já chegou. A LUNC, a Terra Classic. Então, pessoal, passando aqui para a nossa carteira Trust Wallet, vocês percebem que a Luna ainda não trocou de nome. A Luna ainda continua Luna, temos a mesma quantidade. Provavelmente vai estar mudando de nome aí também para a LUNC, a Terra Classic. Então, em Cold Wallet aí em carteiras fora de corretora, a Luna ainda está com o mesmo ticket, a LUNA. Então, esse vídeo foi um vídeo rápido aí para explicar ao pessoal o que está acontecendo com essa mudança aí na criptomoeda Terra Luna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido bem explicativo. Se você gostou, dá joinha aí para aumentar o engajamento. Mostrar o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante para o pessoal. Se inscrevam aqui no canal do Multimídia Info. Segue a gente lá no Instagram do Multimídia e também no Multimídia e Comerce. Assistam outros vídeos aqui da playlist Multimídia e Comerce. Multimídia e Comerce. Tem muito conteúdo de Multimídia e Comerce para vocês. Fiquem à vontade para participar da nossa área de membros. Lá vocês vão ter vídeos sempre em primeira mão. Vão ter todo um suporte em questões de criptomoedas. Vai ter sempre alguém para responder alguma questão, alguma dúvida. Continua ligado aqui nos vídeos do Multimídia Info. E até a próxima. Anuncie nos sites e redes sociais do grupo Mundo MS. Com milhares de leitores diários, nossos sites levam até você artigos informativos de conhecimento e entretenimento. Temos uma audiência de aproximadamente 330 mil seguidores em nossas redes sociais e quase meio milhão de visualizações mensais no Pinterest. Saiba mais sobre nossos anúncios através do link no final da descrição desse vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto